Abriram lojas de comidas da vida real no Minecraft, mas as comidas eram falsas e alguém precisava deter esses vendedores e só uma pessoa podia fazer isso. Departamento de Detetives Jake Fala meu detetive Jake, eu tenho um caso pra você resolver, tá? Ah, oi chefe, tudo bom? Qual caso você precisa? Foram encontradas lojas com comidas falsas e eu preciso que você resolva esse caso. Ah, comidas falsas, eu já lidei com isso antes. Não, relaxa, pode ficar tranquilo. Descobrindo quais lojas vendem produtos verdadeiros e quais lojas estão vendendo esses produtos falsos. Eu preciso mesmo disso daí, tá? Beleza então, eu tô indo lá. Tamo junto, tia Fia. Boa sorte meu detetive, confio em você. Ok, agora o Detetive Jake vai entrar em ação. Eu já tô com a minha mala de detetive com tudo que eu preciso. Essa é a minha mala de detetive e aqui dentro tem o necessário pra poder fazer as investigações. Tem uma lupa, uma tesoura, anotações, armamentos e tudo mais. Então deixa eu pegar a lupa aqui. Prontinho. Com essa lupa eu posso fazer algumas investigações e enxergar melhor através das coisas. Então vamos pegar a mala e partir pra primeira loja, que é a loja de MM. Eu tenho um mapa aqui, tá mostrando que a loja fica ali pra frente. É mais ou menos assim o visual da loja. Ela tem um MM gigante com vários MMs à venda lá dentro. Então vamos pegar um barquinho e seguir pra onde esse mapa tá mandando a gente ir. Aí, tamo chegando exatamente aqui na frente. Ó, perfeito. O mapa deu as coordenadas certas. Parece que o senhor MM tá aqui. Olá, seu vendedor. Tudo bom com você? Ó, e aí, seu Jake? Tudo bem? Eu sou vendedor de MMs. E eu tenho vários MMs de vários sabores, se você quiser comprar, claro. Bom, obviamente eu quero comprar MM. Então vamos ver qual que é o valor disso. Olha só, pra comprar MMs eu preciso de vários corantes. Azul, amarelo e laranja. Provavelmente porque as balinhas de MM são bem coloridas. Então, achar isso vai ser bem fácil. Tem um monte de planta e florzinha aqui aí, então dá pra pegar várias. Eu vou pegar todas, depois eu vejo qual que eu vou usar. Aí, aqui também tem mais. Pega tudo. Pronto, peguei um monte. Deixa eu voltar aqui pra loja e já aproveitar e comprar os MMs, né? Vamos lá, vamos ver qual que eu posso comprar. Pode ser esse e esse. Eu vou deixar essas plantas tudo aqui, que eu não quero não. Peguei demais, eu acho. Fica tudo aí. E olha só, parece que eu tenho o MM na minha mão. Vamos experimentar ele agora, né? Pra ver se ele é bom de verdade. Vamos ver. Ó, caraca, me deixou cego. Ai, eu não acredito. Era um MM falso. Onde é que fica a porta? Eu não tô conseguindo enxergar nada. Eu preciso explodir essa loja pra ela nunca mais vender MMs. Ai, eu não tô enxergando nada. Que horrível. Calma, eu sou detetive. Eu vou ter que ir atrás de alguma vaca pra tomar leite. E aí, depois, eu explodo essa loja inteirinha. Então, vamos procurar alguma vaca por aqui. Cara, isso vai ser uma missão praticamente impossível. Encontrar vaca com essa escuridão toda. Ah, aqui no meu barco. Nossa, tá horrível andar assim. Isso aqui tá uma porcaria. Eu não consigo ver nada na minha frente. Parece até que eu tô num filme de terror. Que medo. Tudo bem. Aí, eu ouvi barulho de alguma coisa comendo alguma coisa. Hã? Eu ouvi uma vaca bufando. Eu tenho certeza que se... Foi da vaca. Ovelha, não. Ovelha, ovelha, vaca. Por favor. Aqui, vem. Ué. Ah, tá. O efeito era temporário. Eu vim atrás da vaca à toa. Mas, de qualquer forma, é um efeito horrível. Então, essa loja tá cancelada e vai ser explodida. Já era. Não vai sobrar nem migalha dessa loja. Eu vou explodir ela inteirinha. Ah, mas o vendedor vai junto. Ai, detetive Jake, por favor, não faça isso. A minha loja que demorou tanto pra me fazer. Eu vou ser um vendedor do bem. Olha só, infelizmente, esse é o meu trabalho. Preciso cancelar as lojas que estão vendendo produtos falsos. Você fez mal pra muitas pessoas. E agora vai ter que pagar pelos seus erros. Infelizmente, a loja inteira vai ser cancelada. Vamos lá. Prontinho, a loja inteira tá explodida. A primeira fase dos M&M's foi concluída. Agora, a gente precisa ir pra próxima. Ok, agora a próxima loja vai ser de Fini. Eu tenho aqui um mapa. E isso daqui é atrás dessa loja, pelo que parece. Olha só, a foto da loja da Fini. Tá mostrando que ela fica no meio do mar, em cima de uma ilha. Com o pacotinho da Fini e tudo mais, e no aspecto rosa. Então, eu vou a pé mesmo seguindo esse mapa. Porque é bem fácil de seguir mapa aqui no Minecraft, né? Ah, olha só. Parece que ela fica na ilha mesmo, ali atrás. É uma loja bem perto da outra. A Fini. Olha que legal. Bom, se é uma loja de verdade, eu não sei. Mas o que é uma loja é. Então, eu não preciso mais do mapa. E a foto também não. Podemos ir lá ver se essa loja vende produtos falsos ou vende verdadeiros. Ah, será que tem gente pra comprar Fini ali? Bom, provavelmente essa aqui é a fila de vendedores. E se tem tantos vendedores... Ai, o que é isso? Gente agressiva, não precisa me bater não, tá? Fini Guardians. Ai, eles roubaram o meu barco. Peraí, será que eles são muito fortes? Deixa eu fazer um teste. Se eles são os Guardiões da Fini, provavelmente eles estão aqui por algum motivo. A loja já sabia que havia um inspetor de segurança aqui, no caso eu. E aí, já se protegeram. Nossa, eles são muito fortes. Eu não vou conseguir derrotar eles assim. A minha mão não é tão forte. E eles tiram muito dano. Infelizmente, eu vou ter que abortar a missão por enquanto. Tá, eu tô aqui num lugar um pouco mais seguro. Eu vou ter que usar a minha mala de novo. Dessa vez eu vou ter que trocar a lupa por outra coisa. O que será que eu posso usar pra derrotar os Finis? Eu acho que faz mais sentido eu usar a arma, né? Então vem aqui. Aí, pronto. A minha maleta de detetive me salvando mais uma vez, né? Com essa pistola eu vou conseguir derrotar eles mais fácil. Já que eles são Guardiões da Fini, malvados. E eu preciso derrotar eles pra poder inspecionar e impedir que eles continuem vendendo balas falsas. Porque essas balas fazem mal pras pessoas, né? Então, será que eu consigo acertar daqui? Aí, até consigo. Eu vou fazer o seguinte. Aproximar um pouco mais e tentar acertar daqui mesmo. Isso. Tô conseguindo. Um já foi. Outro também. Vai. Não, não, não. Deixa ele chegar perto de mim. Isso, mais um. Eu tô quase conseguindo derrotar todos. Quebrei até o barco dele, coitado. Vai. Aqui também. E falta aquele lá do fundo. Aí, já era. E foi no tempo certo que a arma quase quebrou. Só tinha mais duas balas. Tudo bem. Vamos ver aqui agora. Ah, olá. Doutor TvJ, você conseguiu passar pelos guardas? Eu não sei porquê, mas eu imaginei a voz dela um pouco diferente. Algum problema com a minha voz? Não, não. Tô tranquilo. Tudo bem. O senhor pode experimentar as Fini se quiser. Ok, então. Eu nem vou me dar o trabalho de comprar. Porque se tinha guardas, quer dizer que tem coisa errada. Vamos lá, então. Vou experimentar essa Fini. E pronto. Ai, eu tô até com medo do que vai acontecer comigo. E... E... Não aconteceu nada? Ué. Senhora, sua Fini é original? É claro que é original. Você acha que eu ia vender coisas falsas? Mas não faz sentido. Se é original, por que teria guardas ali fora? Trancando a entrada. Os guardas era pra impedir. E também me entumar com a galerinha da pirataria. Porque eu sou a única loja verdadeira nessa cidade. E você sabe. Quando você é diferente, as pessoas não gostam. Então, eu tinha que fingir que eu era pirata também. Porque senão minha loja ia ser derrubada. Ah, então você fingiu que sua loja era falsa. Pra você, não. Ser derrubada pelas outras lojas. Bom, isso faz bastante sentido. É... Desculpa pelo incômodo, moça. Tá tudo bem, senhor inspetor. Tudo pra manter a loja em pé. Tranquilo, então. Sua loja não vai ser cancelada, porque ela é uma loja correta. Agora a gente tem que ir pra próxima loja. Bom, a próxima loja é a de Todd. Olha só, ela fica mais ou menos aqui no mapa. Eu vou tentar achar ela mais ou menos por aqui. Porque dá pra ver que é no meio da floresta. Olha isso, é uma lojona de Todd, na verdade. Com o Todd ali na frente e tudo mais. Tem as cores dele, amarelo e marrom. Então vamos ver. Se a gente seguir pra... Tô na ponta, vem pra cá. Aí, tamo chegando. Calma aí que eu tô por trás da loja, né? Tem que ir pela entrada. Caraca, toda protegida. Essa loja cheia de cerca. Nossa senhora. Foi a loja mais complicada e mais escondida até agora. Então vamos lá. Vamos entrar na sua loja e ver o que tá acontecendo aqui. Ué, a loja tá numa aí. Eu não consigo enxergar, mas tá tudo escuro ali dentro. Não tem uma luzinha. Tá tão breu que só... Tá tudo escuro. Ih, não dá pra abrir as... Será que a loja tá fechada? Mas eles sabiam que ia ter um inspetor hoje. A gente avisou pra todas as lojas que o inspetor ia passar nelas. E eles fecharam as portas. Bem suspeito. Ô, seu Todd. Todd, abre a porta aí. Ó o Todd lá. Dá pra ver que ele tá ali dentro, ó, o seu Todd. Mas ele não quer abrir a loja. Espera aí. Eu tive uma ideia. Deixa eu pegar essa madeirinha aqui que ela pode me ajudar. Vem cá. Pronto, isso aqui pode ser útil. Ai, pula. Aí, pronto. Será que tem alguma porta que dá pro sótão aqui em cima? Ah, tem uma escada. Essa escada leva pra onde? Pra lugar nenhum, na verdade. É mais uma entrada pro sótão mesmo. Tem como se fosse duas garagens aqui, mas elas também estão trancadas. Deixa eu fazer o seguinte. Essa loja aqui é cheia das seguranças. Então, é só eu localizar onde fica o depósito. Aí, é aqui mesmo que fica a sala de segurança. Não, não é a sala de segurança, não. É só a entrada pela garagem. Calma. Ah, olha só. Cadê o senhor Todd? Ele tá ali? Deixa eu dar uma olhada. Ali, ó. Ele tá ali, o senhor Todd. E pra mim entrar... Ah, eu preciso colocar um código? Hum, vamos ver. Não. É, vai ser impossível acertar esse código. Mas calma. Eu acho que a minha maleta pode me salvar de novo. Tem uma coisa que é muito útil aqui nela. Que é essa tesoura. Nossa, Jake, detetive. Mas por que a tesoura vai ser útil? A gente tem um sistema de segurança muito fraco nessa loja. É um código com três caminhos de fios. E como eu sou um detetive estudado de anos, esses três fios é muito fácil de resolver. Eu não fiz cinco anos de faculdade de detetive à toa, né? O fio vermelho é o único que precisa ser cortado. Então, deixa eu pegar minha tesoura. Vamos lá. Eu já tô com o alicatezinho com a tesoura aqui. E pelo que parece, a sala deles é até que bem protegedinha. Mas não vai adiantar de nada. Dei alguns equipamentos aqui. Mas não são equipamentos, ó, super de segurança. São bem fáceis de resolver. Isso aqui é o transmissor de sinal. Aqui é um banco de cofre, não sei. Isso daqui é um detector de light. De luz, um detector de luz. Que não dá pra quebrar também, infelizmente. Ele não quebra. Infelizmente, eu não tenho nada pra quebrar ele aqui. É só tirar o fio vermelhinho. Desconectado. Vamos ver como a situação vai estar agora. Aí, porta aberta com sucesso. Senhor Todd. Detetive Jake, o que o senhor tá fazendo aqui? Como que o senhor conseguiu passar? Vem pra uma segurança máxima. Primeiro, isso não é uma segurança máxima. Foi fácil de resolver. Eu sou um detetive bom. E segundo, por que você fechou tudo? Ah, não tá bom. Essa segurança, né? Contra os ladrões. Eu tinha que me precaver. É, tinha que se precaver. Beleza então, ô vaca. Me dá um Todd. Você já fez eu perder muito tempo com essa segurança máxima. Eu vou levar esse Todd comigo. Porque agora eu vou atrás de leite. Vaquinha, vaquinha. Eu preciso de uma vaquinha. Alguém, por favor? Vaca? Só tem galinha por aqui? Tá complicada a situação desse detetive que não haja uma vaca, viu? Alguma vaquinha? Você não é uma vaca, né? Você é uma galinha. Foi mal. É você mesmo que eu preciso. E agora é só eu misturar o leite com o Todd. Prontinho. A chocolatada do feito. É... Gente, eu não sei vocês. Eu não costumo tomar muito Todd. É mais Nescau mesmo. Só que eu acho que esse Todd não tá com uma cara muito boa. Ele parece que tá diferente a cor, sabe? Merdo. Então tá, né? Tudo pelo bem da ciência. Quer dizer, pelo bem da pesquisa. Caso. Sei lá, eu sou um detetive, né? Eu tenho que fazer tudo pelo caso. Cara, esse foi o Todd mais ruim que eu já tomei em toda a minha vida. Pera aí. Minha mãozinha. Minha mãozinha. Ah, eu sou uma vaca. Não, por quê? Todd feliz. O que eu faço agora? Será que eu vou ter que viver pra sempre como vaca? E isso tudo causado por um alimento mal feito. Se inscreve aí e deixa o like pelo detetive vaca. Clica nesse vídeo que tá doado. Tamo junto. Ai, meu Deus.